Oi, gente, tudo bem? Tá amanhado? Oxi, sei lá onde eu só tô E aí, tá amanhado? Não, tá amanhado não, é só um dia que tá gelado Gente, vamos lá no canal da Mayra Liza, é uma parceria do canal, tá bom? Espero muito que vocês vão lá, se inscrevam E, gente, você escutou esse barulho de Martel? Sabe aquela luz da sua música que você quer um negocinho de banheiro? Dá, dá Dá Tô brincando com isso, Mayri Mesmo quando colocou, gente, indo para o muro Que tinha um cano Um cano na parede, sabe? Saiu água por tudo lado, vou mostrar pra vocês, é bagunça tudo bem Mais um negocinho Coisa mais linda Eu vou ouvir o frango Olha, essa Janta, que delícia Não tem pra ver, logo eu abri o forno, senão vai ficar ruim Deixa eu precisar aqui, gente, ó De pôr toalha, entendeu? Deixa eu pôr aqui Olha, gente Cheio de água o banheiro, estourou bem ali, ó Aí tem esse aqui, ó Acho tão lindo esse negócio, ó Esse aqui Papai, dá oi Aí tá faltando outro ali, ó Papai, dá oi Vou colocar Dá oi, papai Só vai indo daqui, meu anjo Olha o banheiro, gente Que bagunço Gente, o inesperado aconteceu, né? Meu anjo Quem diria que tem o cano ali estourado Vou fazer o que, né? Eu vou por isso aqui onde? Vou por aqui Aí Tá faltando, gente Olha, mamãe Dois golfinhos Dois golfinhos Tá faltando um negócio Aquele negócio que pendura o toalha, sabe? Eu não sei onde que eu coloquei Eu escondi da Maria Pra Maria não ficar pegando, sabe? Se não, às vezes ela ia perder Mas Quem é assim? Coisas, coisas dos filhos no fim Nem sabe onde colocou Bate aqui Ah, gente Vou mostrar algumas compras de mercado, ó Essa bolachinha da Panko é delícia Oi, amor É dois golfinhos Que linda E aqui, gente Laranja Que a Maria tá pedindo muito Abacaxi pra fazer um xarope Com mel Aí Esse aqui é uma amperinha Coloquei assim, mas Que já tá faz cedo Aí comprou Asinha de frango E carne de boi Mamãe já vai dar suquinho Não abre geladeira Não, tá um gelo Essa geladeira E o que mais? E tomzinho, ó Tomzinho da Panko Eu quero suquinho Ah, moça Joga Que mamãe vai dar suquinho, tá? E agora Fora a comprinha de mercado, gente Calma, Maria Você não vai continuar brincando? Vai lá brincar, mamãe Arruma um negócio aqui Peraí, vamos arrumar essa bagunça aqui primeiro, ó Gente, a Maria fala bagunça Ela não fala onde ela fica Ela sabe se ela fica aqui Ou se fica lá no quarto Ou na sala, né? Eu tava ali sentada Deitada, de verdade Na Maria Assim que eu arrumar ali, gente Eu mostro pra vocês como ficou Banheiro novo Já estive a hora Sabe? De pôr pra gente no lugar Pôr no lugar Tudo no lugar, sabe? Isso é muito bom Gente, olha Quebrando meu banheiro Coisa fica feia, né? Vai fazer o que, né, gente? Quem quebrou? Meu pai Vai tudo pro banheiro ficar bom, né? Fica bonito Depois é só pegar uma massa E colar de novo, né, gente? O cimento, assim, ó Tipo quebra-cabeça Cachique Da hora ver meu frango Como que tá Ó, gente Comecei a fazer arroz Ó Fazer arroz E a água tá desligada Porque o cano coisou, né? Então tem essa louça na pia Olha O frango tá ali Amanhã Eu vou mostrar na minha mãe Ainda tá fazendo pouco frango, né? Quero mostrar na minha mãezinha carida Mas é isso Tô aqui Assistindo É O canal Que eu gosto E olha, gente Que legal A arrumação Da Maria Né, Maria? Né? E quem que é esse? Bebi escorri Que ela ficará dada Basta que ela ficará dada Entendi Gente Eu já arrumei meu quarto, ó Pra gente dormir Arrasto toda a cama pra cá, ó Tá vendo? Ficou uma camona grandona Aí, gente Caiu, ó Lá de cima O descoberto Tem que colocar de novo Meninas Vamos juntar comigo Frango da santa Que o meu esposo fez Eu só olhei Com batata O arroz Fui eu que fiz, tá bom? E até amanhã, gente Amanhã, sábado Se tiver mais alguma coisa No banheiro Eu mostro, tá bom? Porque tava chover Meninas Hoje é sábado Sátudei Então Não fui na minha mãe Almoçar Né? Na minha mãe Porque meu esposo Foi no lugar Bem longe Montar guarda-roupa Até que aconteceu Ele não voltou até agora Então Fiz almoço aqui mesmo E eu não fui de a pé, não, gente Não tava com coragem de a pé, não Se fosse ali Ai, quem me dera Se eu me morasse ali, gente Né? Mas é isso Então, ó Já lavei louça Já limpei meu fogão Lipei não, né? Eu nem limpei o fogão Por quê, gente? Porque eu só Cozinhei o ovo Fiz o arroz E o feijãozinho só Então eu não sujo o fogão Ó Falta bem resfingadinha ali Não tem problema Tá vendo? Tá limpinho Ó Tem laranjinho ali Abacaxizinho Esse bolo aqui, gente, ó Eu ia levar mudados pra minha mãe Mas eu queria ir lá, sabe? Eu acho que eu vou lá só de noite Eu acho, eu não sei Mas, gente Vocês tem que ver a bagunça Que amanheceu a minha casa Por causa do meu esposo Quando eu mostrei pra vocês Pra vocês ontem, ó Lembra ali? Aqui, ó Ele foi furar Pra pôr O negócio do tapete gênico Bonitinho aqui Ó o que aconteceu Furou no cano Tá vendo? Aí ele teve que O que ele teve que fazer? Teve que desligar a água Gente, despichou a água Pra todo lado, assim, ó Parecia que tava vindo Um rio de água Aí eu coloquei a água Dentro do balde, né? E usei hoje cedo Pra esse cara Daí O que aconteceu? A pinha amanheceu lotada De louça A casa tudo suja O banheiro tudo cheio de Sabe, assim Negocinho de cimento Que caiu no chão Piso Que eu ia ter que Porto piso, hein? Fica feio, assim, né? Mas o que vai fazer aqui? Porque ficou horroroso, gente Mas o banheiro, ó Eu já joguei água nele Deu uma lavadinha nele Assim, sabe? Ó Ficou bem bonitinho A pia tava uns Ui, como fala? Tava uma Tava pior de terra Porque Ele tinha que subir Aqui na pia Pra ir lá em cima, ó Lá em cima da caixa Que desliga, sabe? Mas enfim, gente Já tomei banho também Marinho também Então eu não fui dormir Marinho hoje, né? Mas eu queria muito Essa pia, gente Eu não filmei pra vocês antes Pra vocês antes Tava lotado de louça Ai, ai Meu esposo Hoje à noite Ele tinha feito Frango assado Vocês sabem Frango assado Tem gordura, né? Essa pia tava cheia de gordura Ai, gente Fiz com calma Deu tudo certo, sabe? Gente Essas roupas Tão lindas Ai, eu não gosto De ver esses negócios Frango assado Fica tão feio Em cima do sofá Mas já que A gente doa Perguntar pra minha irmã Gente Hoje Eu ia ver Meu vô Lá no hospital Vocês perguntam Ai, Rafa Como tá seu vô? O meu vô, gente Ele tá bem Bem melhor Do que ele Do que ele entrou Lá no hospital Mas ele continuou lá Eu ia hoje Visitar ele Sabe? Mas Não deu Porque O meu esposo Ele daqui a pouco Vamos montar Outro guarda-roupa Em outro lugar O que que acontece? E a Maria Não tem pra onde deixar E levar ela comigo Eu não gosto De levar ela assim Em hospital Senão você não gosta Então Todo dia eu vou Aí eu ia aproveitar Gente Eu ia na Havan Eu ia gravar pra vocês Sabe? Mas não deu hoje Se fosse Domingo passado Minha mãe ia Mas não deu certo Eu tinha ido já Já tinha Feito tudo Quer colinho? Gente É isso Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Sabe por quê? Eu não vou Tá com sono? Vamos lá na cama Segura na mamãe A Maria chupou bastante laranja A Maria comeu papá A Maria comeu pera Né Maria? Esse dia eu levei Levei a Maria Da pela cultura Gente Daí A A enfermeira Faz várias perguntas Não sei se vocês Aí na cidade Vocês é assim Aqui até uns Não sei Até uns nove anos Até seis anos de idade Eu não sei Mais ou menos Gente Vou colocar vocês Em algum lugar Porque a Maria No meu colo Não vai Não Daí É o cachorro Aí A enfermeira Perguntou Se a Maria Comia doce Comia isso Comia aquilo A Maria Olhou pra ela E falou assim Eu não gosto de doce Eu gosto de maçã E pior A Maria A gente prefere mil vezes Uma fruta Que doce Tá vendo? Então isso aí Eu não gosto de esquilo Esquilo? Esquilo não é de comer Então isso aí Gente Não foi eu Que Eu acho pipoca Eu acho pipoca Isso aí não fui eu Que coloquei na cabeça Dela Ah Eu não vou comer doce Porque foi mal Eu nunca fui assim Sabe Ao contrário Eu apresentei as coisas Pra ela Tipo Coisinhas Sabe E ela Colocava na boca E jogava fora Não gostou Até hoje Não é Falta de Ter dado uma vez E não ter dado mais Entendeu? Então Acho que existem crianças Assim também Igual a Maria Aliás Ela puxa o meu Né gente Porque eu gosto Coisa doce Eu gosto Mas gente Tem que ser aquele doce Bem balanceado Aquele doce Demais Ixi Eu não E mentose Eu não fumo não Entendeu? Eu também sou enjoada Por causa de doce Eu prefiro até A coisa salgada Do que doce Eu gosto de doce Gente É faz Você falou que gosta de doce Eu gosto de doce Eu gosto de doce Mais doce Aquele que vai bastante Creme de leite Pra não ficar muito doce Entendeu? Gente É isso Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Faço no canal Da Maíra Lise Tá bom? Beijo Me segue no Instagram Gente E vê se vocês Compartilham nossos vídeos Vocês não compartilham Né? Olha lá Entra de olho E vocês Não custa nada Gente Pega o link aqui Distribui no Whatsapp Sei lá Nosso canal Crescer cada vez mais Pra gente ter sorteio Aqui no canal Sei lá Se você quer parceria Chama eu no direct Do Instagram E Instagram Nossa Mas que dificuldade Falar Beijo Tchau Tchau